Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje temos aqui carga, só que são para os programas todos, são para fazermos vários e vai ser tudo seguido. Bem, então qual é o filme que eu trago hoje para vocês, nada mais nada menos do que o grande The Crow com o eterno Brandon Lee, filho do Bruce Lee que infelizmente faleceu neste filme. Bem, isto é um ganda filme do Brandon Lee, eu tinha que ter isto, o que eu gosto é de ver o gajo com os braços abertos a lhe atralhar o homem todo e o homem com ganda power, I cannot die, e as balas a fechar os braços e cai, uma ganda pica. Isto é um ganda filme, de 1993 ou 94, o filme foi feito em 93 mas só se viu em 94, bem. Então vamos lá embora aos astros disto. Comentário e áudio do realizador Alex Proyas, o gajo também fez o Dark City, fez o... aquele que eu gosto muito, o Gods of Egypt, que não conheço, eu me mando a reita desse. Behind the Scenes, Fetorette, Profile de James O'Barr, que é o gajo que criou a banda desenhada disto, Extended Scenes, Deleted Footage, Original Poster Conceitos, Storyboards e Trailer. Legendas só em espanhol. Isto não tem dúvida, felizmente isto nunca se eu caio. Mas aqui vocês podem ver o gajo com um ganda style. Bem, então vamos lá embora a este ganda filme de 101 minutos. Bem, para mim, neste filme, também temos um ganda vilã, um gajo que faz 100 vilã, fez, aliás, em vários filmes. O grande, o eterno Michael Wincott, um cabrão que tem assim uma voz rouca, parece um gandinho. O gajo é o maior, entra no Conde Monte Cristo, é das chicotadas ao Conde Monte Cristo, o gajo é maluco. Entra no Alien Resurrection, esse cabrão é maluco, faz também Bad Guy, também no Metro contra o Eddie Murphy. Esse gajo é um mestre, o gajo é bom, é esse gajo. Bem, e aqui é o vilão disto. Entra o Ernie Hudson, nisto também. E vamos lá então à história disto, a expolir com eles todos. Isto é DTS 5.1, isto merece o mesmo a pena ver a gente ali em palos, a ver o Brandon Lee ali em palos todos. It can't rain all the time, como o gajo diz, a expolir com eles todos. Isto é aquelas frases eternas, one-liners, que um gajo adora, e faz isto, a expolir com isto tudo. Então vamos lá então à história disto. Before Sin City and the Dark Knight, there was the Crow. Dark fantasia, cheia de revenge, cheia de vingança. A expolir com eles todos. Então temos o grande Brandon Lee na sua última performance. Diz aqui, o Corvo. Este filme tinha catapultado o Brandon Lee para o estrelado, porque o gajo antes deste já tinha feito o fogo rápido, rapid fire. Não sei se já falei, se não falei, é de falar em breve, porque também tenho esse filme. Aliás, tem alguns dele. O gajo tinha bons filmes. Foi ir no bairro de Jaconês. O que é? Com o dolo a falar. É bom esses filmes dele. E então, isto é uma história de um gajo que era músico, que é o grande Eric Draven, que o Brandon Lee interpreta aqui, que com a sua noiva são mortos lá no edifício. São mortos lá no edifício, na véspera do Halloween, que eles iam casar. E então, depois das mortes deles, o nosso amigo Eric Draven renasce outra vez, vem cá para cima, sai cá para fora da campa, e começa a encetar uma vingança a todos os que o assassinaram, a limpá-los todos um por um, que é o típico filme que eu gosto. Eu gosto de ver um camarão nas ruas, a barrer-los todos. É o típico que eu gosto de ver. Eu gosto de ver filmes de vigilantes. Gosto de ver um Charles Bronson a barrer-los todos à rei, um Clint Eastwood a barrer-los todos à rei, um Punisher a desfazê-los todos à patrão. Pá, gosto deste tipo de filmes. E este filme, para mim, é um vigilantismo autêntico. Mas a nível fantasia, gritty, negro mesmo, ali expolí-los todos. Com o cómic a bombar-los todos nas ventas dos camarões todos à chefe. Logo a dar-lhe-los, quem é que foi? Fizeste mal a este, toma lá, boca, abre a boca, pum, expolí-los e os meninos a saírem para as paredes e o que não é. Gosto de ver esse tipo de filmes assim. Eu, quando faço cinema, o meu tipo de cinema é assim. É expolí-los todos, cis-nos-cordes, e eles a serem voados pelas janelas e pelos vidros e pelo caré. É logo um tiro de caçadeira, vais voar dois gajos para os vidros adentro à chefe mesmo. E é este filme é que eu gosto de ir. O gajo é a mandar com uma guitarrada na cabeça de um cabrão e tudo. Isto é que é um ganda filme. É expolí-los todos. É a mandar com os blu-rais das ventas deles. E expolí-los todos, literalmente. Isto é um ganda filme. Temos um ganda duelo contra o Michael Wincott lá no telhado, lá de uma catedral ou o que é que ela traz. É à chefe, é à patrão, e eu recomendo vivamente este ganda filme. Vocês vejam. Underrated. Eles agora vão fazer um remake. Já andam para fazer um remake quase há 30 anos. Que mais? E agora parece que vai bem para a frente. Acho que vou começar a filmar agora em setembro ou o que é que é. Vai ser feito para um gajo qualquer que eu não sei quem é. Sinceramente não sei. Já me disseram o nome, mas eu não me lembro. Mas sei que o protagonista é o gajo do It. Aquele gajo de Karsgård ou o que é que é. Que faz o palhacinho lá, o It. E esse gajo é que vai ser o The Crow. Pá, pronto, olha. Cá estarei para ver também. Tenho todos. Tenho o 2 e o... Não, não tenho o 3. Não, o 3 não tenho. O Salvation não tenho. Só tenho o 2, que é o Cidade dos Anjos. Que é com o Vincent Perez a fazer The Crow. E tenho aquele que é com o... Mas esse foi ao engano. Com o Edward Verlong. Antes de ficar todo maluco da droga. A fazer o Wicked Prayer. Comprei esse a pensar que era um ganda filme. Mesmo com o Edward Verlong. Deve ser a Barril. Enganei-me redondamente. Entre a Tara Reade e o Craig Schaeffer. É só o maluco. Ah, mas pronto. Um gajo desliga o cérebro e ainda vou ver aquilo também. Por isso aí está The Crow, Brandon Lee. Para ter a nossa coleção a bombá-los todos. De mim e da turma toda. Nós nos despedimos em alta, como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.